Olá pessoal do Numano, tudo bem com vocês? Bom gente, vamos aí dar sequência ao próximo capítulo, né? Que vai ser Guerra Fria, ou melhor, opa, tô aqui no lugar errado, só um minutinho... Eu vou pular um capítulo com vocês, tá pessoal? Eu vou falar da Guerra Fria porque vai estar dentro aí do assunto ligado à Segunda Guerra Mundial, tá? Então o capítulo 9 eu vou pular, eu vou para o capítulo 10 com vocês, tá? Então aí depois a gente volta a esse capítulo, certo? Então a gente vai fazer o capítulo 10, Guerra Fria, que está mais relacionado ao último capítulo que nós vimos, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas aí depois a gente volta para fazer o capítulo 9, tudo bem? Então para ficar numa linha melhor do tempo, vamos abordar agora a questão da Guerra Fria, né? Tanto é que o capítulo anterior eu falo de Brasil, né? E aqui é Europa, então eu vou falar primeiro aqui de Europa, depois a gente vai para o Brasil, certo? Então, Guerra Fria é esse capítulo, vamos falar sobre o conhecido também como o mundo bipolar, ou seja, vamos falar dos acontecimentos pós a Segunda Guerra Mundial, né? O que aconteceu com a Europa após a Segunda Guerra Mundial, né? Então o conteúdo é esse, né? Vamos falar aqui do Muro de Berlim, esse muro aqui, uma imagem atual, muito desse muro estar preservado ainda hoje, né? Para ficar aí marcado na história, né? E falar de Guerra Fria, pessoal, inicialmente, né? Por que Guerra Fria? Por que se fala Guerra Fria? Justamente porque a guerra não foi militar, né? Ela não foi agressiva no ponto de dizer que foi um combate militar, né? Por meio do uso da força, por meio do uso de armas, né? O embate, a guerra, ou melhor, o conflito, ele ficou mais no campo ideológico, né? Entre comunistas e capitalistas, né? Socialistas, capitalistas, enfim. Então, no caso do capitalismo por parte da América, né? Liderado pelos Estados Unidos, ou melhor, liderado pelos Estados Unidos e Europa Ocidental, né? Capitalista, e liderado pela União Soviética, Europa Oriental e ali a Ásia, né? Então, o mundo ficou dividido, né? Por meio de duas ideologias, certo? Então, por isso que fala o mundo bipolar, né? E por isso que fala a Guerra Fria, porque não houve conflito direto entre as potências, né? Então, para iniciar falando sobre isso, né, gente, temos que falar aí da Conferência de Alta, né? Essa conferência que ocorreu na Crimeia, né? Próximo ali à Moscou, à Rússia, né? Então, ocorreu essa conferência feita pelos grandes líderes, né? Das grandes potências, Estados Unidos, Rússia, a União Soviética, Alemanha, Inglaterra, França, né? Polônia, Armênia, Iugoslávia, Bulgária, não, Estados Unidos, acho que Estados Unidos não participou, não. Bom, enfim, essa conferência de Alta, né? Focar mais aí nas grandes potências, né, gente? Como União Soviética, Inglaterra, França e Estados Unidos também, melhor dizendo, participou sim. Então, nessa conferência, né, que ocorreu na Crimeia, eles iriam dividir o mundo em duas ideologias, né? A ideia era fazer que a parte oriental do planeta ficasse sobre influência soviética comunista e a parte ocidental do planeta ficasse sobre influência americana capitalista, né? Então, essa conferência se deu em 1945, né? E não parou por aí, né? Depois dela, veio outras conferências, né? Como a conferência de Potsdam, que foi mais específica, né? Que foi o caso da partilha da Alemanha em quatro áreas de influência, né? Francesa, inglesa, soviética e americana. Justamente por que queriam dividir a Alemanha, né? Essas potências. Justamente porque foi o único país que não sofreu tanto com a guerra. Ele não foi tão bombardeado, não foi tão atacado, né? Então, havia muito interesse ali nas indústrias, muito interesse nas riquezas, né? Nos campos produtivos ali da agricultura, né? Do alimento, houve aí grande interesse nessa região, né? Então, havendo grande interesse, houve grande disputa, né? Desses países, né? Bom, gente, tendo essas disputas, né? Cada um ficou ali interferindo na região de acordo com os seus interesses, né? Bom, a gente vai falar um pouco mais disso. Bom, mas aí, pessoal, havia aí uma certa harmonia entre os países capitalistas, com a União Soviética, né? A divisão, ela foi feita de uma forma que parecia ia encontrar uma solução final, mas não houve, começou a ter muito atrito, principalmente por parte dos Estados Unidos, com a União Soviética, né? Enfim, havia aí uma preocupação do crescimento do comunismo na Europa. Então, o presidente da época, né? Henry Truman, ele vai começar a se opor a muitos questionamentos, a muita coisa que estava acontecendo na Europa. Então, ele vai propor aí a chamada doutrina Truman, né? Uma doutrina Truman que vai, o ideal dele era preservar a paz no mundo, a paz por meio dos seus interesses, né? De uma forma a conter o avanço do socialismo na região. E, então, o presidente dos Estados Unidos vai se dizer como um guardião dos povos, né? Tanto da Europa quanto da América, né? Ele vai se pôr como um defensor das liberdades, defensor da democracia, algo que não estava acontecendo com Stalin, né? Na União Soviética. Então, vai surgir várias campanhas aí de difamação do comunismo, né? E Truman, ele vai propor aí uma perseguição aos comunistas, né? Essa perseguição vai se dar por meio de muitas prisões, torturas, né? De várias pessoas, tanto na América também, mas também como na Europa, né? Estados Unidos, então, ele vai querer o quê? Que vai querer prevalecer sua hegemonia, né? Como hegemonia econômica, política, nessas regiões, né? E vai ser marcado também por outras políticas, né? Que vai ocorrer pra combater a União Soviética, né? Combater a ideologia comunista no mundo, né? O plano Marshall vai ser esse, de combate, de perseguição aos comunistas, né? Bom, então, corria um sério risco de guerra, né? De guerra em si, como nós conhecemos, de ataque, né? Mas ficava só no campo ideológico, nas ameaças e tudo mais. E também na política de estrangulamento econômico dos países que estavam ali sob proteção da União Soviética, da Europa Oriental, né? Então, vai começar aí, pra poder atrair mais países europeus próximos aos Estados Unidos, vai ocorrer uma outra política desenvolvida por Truman, que é o plano Marshall. O plano Marshall vai ser um plano pra poder ajudar os países que queiram também, claro, combater o comunismo nos seus países. Sem isso, os Estados Unidos não iriam ajudar pra, caso combatessem os comunistas nos seus países, os Estados Unidos iriam dar alguma quantia em dinheiro para poder reconstruir o país da guerra, né? Então, ia ser muitos investimentos em infraestrutura, em pontos, viadutos, portos, aeroportos, estradas, enfim, pra poder reerguer esses países, né? Então, o plano Marshall tinha esse objetivo, né? Por meio de recuperação de indústrias, né? E fazer reerguer a economia de cada país interessado na ajuda dos Estados Unidos. Por outro lado, a União Soviética, ela não vai ficar pra trás, né? Ela vai fazer o seu plano, né? Que vai ser o como e como, ou seja, o plano econômico, pra ajudar os países sobre sua influência, né? A se recuperar também da guerra, do transtorno da guerra, do caos da guerra, né? Só que a economia soviética era uma economia mais modesta, né? Não tinha tanto, não tinha tanta potência, assim, pra poder ajudar como foi ajudado os países da Europa Ocidental, feito pelos Estados Unidos. Bom, então, gente, isso já em 1949, né? A política realizada pelos Estados Unidos da Europa Ocidental estava sendo feita pelo plano Marshall e na Europa Oriental, feita pelo Comic-Con, né? Feita pela União Soviética. Bom, os Estados Unidos, então, vendo essa possível nova guerra surgir, ele vai se preparar antes, né? De tentar realizar ou provocar qualquer guerra. O que ele vai fazer? Ele vai criar a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Deixa eu colocar aqui o presidente, né, pessoal? Então, eu entro uma. E aqui, né, vai ser os acordos que vão estar relacionados ao plano Marshall, né? Os bambamãs aí assinando esse acordo. Bom, a OTAN, pessoal, ela vai existir, né, como aí um país, ou melhor, como uma força militar, né? Organização do Tratado do Norte, que vai ser feita por Grã-Bretanha, Itália, Islândia, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda, Noruega, Portugal. Ou seja, esses países vão se unir militarmente para uma possível guerra. Então, se algum país da subinfluência soviética tentar agredir, tentar atacar um país da OTAN, os países da OTAN se unem para atacar os países, algum país, ou até a própria União Soviética, né, de uma forma mais agressiva, né, mais violenta, né? Então, era um aparato militar para fazer com que tivesse uma força, um bloco militar, para poder bater de frente qualquer reação, qualquer tentativa soviética de guerra, né? Então, essa, a finalidade da OTAN era essa. E existe até hoje a OTAN, tá? Bom, União Soviética, sabendo disso, Stalin, né, não deixa por menos. Também faz o seu bloco militar, né, que é o Pacto de Varsóvia, liderado por Moscou, né? Vai surgir muitos países aliados, né, à União Soviética, para fazer essa força militar, para também, caso fosse agredido, né, ter uma força para reagir contra os países da OTAN, né? E aí, então, foi feita essas duas forças militares, né? Então, olha aqui para vocês verem, lembra aqui, ó, dessa linha aqui roxinha, que é a cortina de ferro, né, chamada cortina de ferro, que separa de um lado os países influenciados por Moscou, né, por União Soviética, comunista, e aqui os países da Europa Ocidental, influenciados pelos Estados Unidos, ideologia capitalista. Bom, vamos chegar agora na questão da Alemanha, né? Então, a Alemanha, ela vai passar por uma divisão. Essa divisão, né, que vai ser, se mostrar mediante ao interesse, né, das potências, né, lado rosa aqui, influência soviética, e lado verde, influência americana, né? Então, França, Inglaterra, Estados Unidos, e aqui a União Soviética. Nessa linha vermelha, vai ser a divisão do território alemão, né, que vai ser aí o Muro de Berlim, como vocês viram lá. Ou seja, a Alemanha vai ser dividida em duas, né? E vai ser dividida por quê? Porque quando começou o Plano Marshall ser colocado em prática, houve muito desenvolvimento, muita geração de emprego, muita recuperação da Alemanha Ocidental. E, em contrapartida, na Alemanha Oriental, não houve tanto crescimento, tanta prosperidade, assim, tanta recuperação, tanta geração de emprego, né? E o que que fazia, então, os alemães aqui, orientais, sobre influência da União Soviética? Eles não estavam querendo conviver, né, mediante essa situação, onde uma era mais próspera, um lado da Alemanha era mais próspero, e o outro não era tão próspero assim, né? Ou melhor, não era próspero. Então, muitas pessoas começaram a sair da Alemanha Oriental e ir para a Alemanha Ocidental. E, então, chegou-se à conclusão de que o Muro tinha que ser feito para poder conter essa migração de um povo, né, passando para um lado, né, da Alemanha Oriental para o lado Ocidental, né? Então, por isso que o Muro, ele foi construído. E, assim, então, em 1948, a Alemanha dividida, né, feita lá pelo Muro de Berlim, foi criada a República Democrática Alemã, a RDA, né, da Alemanha Ocidental, ou melhor, da Alemanha Oriental, com capital na Berlim, sobre a influência soviética, e a República Federal Alemã, RFA, né, Alemanha Ocidental, liderada pela influência capitalista, né, americana. Bom, pessoal, isso aí sendo feito, né, olha aí na prática como ficou, né, na imagem, a divisão, né, no primeiro momento aí, né, sendo concluída, né, fizeram ali uma barreira de madeira, depois fizeram aqui um muro para conter esse avanço aí. Bom, gente, com o risco de guerra eminente, né, podendo acontecer, as duas potências, tanto a soviética quanto a americana, ela vai desenvolver uma chamada corrida armamentista, o que é a corrida armamentista? É a corrida cada vez mais desenfreada por investimento na indústria bélica, né, de construção de mísseis, de bombas, bomba nuclear, né, bomba nuclear, que é até mais potente do que a bomba atômica, né, então, mil vezes mais potente que a bomba atômica, então, vai ter, né, esse investimento na indústria bélica, ou seja, um país querendo mostrar mais força que o outro no campo militar, então, vão ser construídos mais equipamentos militares de guerra, né, mais investimento nas aeronaves, né, enfim, vai ser aí o surgimento de mísseis, né, algo que é novidade, né, na época, época aí, então, vai ocorrer também muitos avanços tecnológicos na área de sensores, de radares, né, para poder espionar o inimigo, né, então, vai criar todo um aparato aí de espionagem também, a KGB, a CIA é criada nesse tempo, a KGB soviética, né, e a CIA americana são departamentos de investigação, de espionagem, né, que vão surgir nas duas potências militares, né, bom, essa tensão surgindo, os países, eles vão demonstrando força a todo momento, né, vão fazendo desfiles, vão fazendo demonstração do seu potencial bélico, né, E aí, então, os Estados Unidos vai criando bases militares na Turquia e Moscou não fica para trás, né, a União Soviética não fica para trás, vai criando bases militares em Cuba, Cuba muito aliada, né, da União Soviética, porque Cuba se tornou, né, o melhor, ela estava muito aliada ao socialismo, né, principalmente em 1959, quando ela consegue fazer a Revolução Cubana, né, se torna um país socialista, então a União Soviética se aproxima de Cuba, isso foi em 1962, onde foi conhecido aí um episódio, né, da crise dos mísseis, onde uma potência estava ameaçando a outra com disparo de mísseis, né, Estados Unidos com a base militar na Turquia, apontando mísseis para Moscou, e a União Soviética em Cuba apontando mísseis para Washington, né, então ficaram três dias nessa tensão, né, quem vai atacar, quem vai recuar, né, então por meio de muita negociação, por meio de muita troca de telefonemas, esses ataques não surgiram, né, uma potência se retirou, né, no caso dos Estados Unidos se retirou, a União Soviética se retirou, né, desfez ali a base militar, né, nos respectivos países, e não houve, né, nenhum ataque. Em contrapartida, os Estados Unidos provocou uma represália em Cuba, ou seja, ele fez o bloqueio econômico, né, embargo econômico aí, cortando relações comerciais, políticas com Cuba, né, justo também, claro, pela Revolução Cubana, e também agora por causa da crise dos mísseis, embargo esse que está durando até hoje, né, e aí Cuba sofrendo muito com isso, questão econômica, né, desenvolvimento e tudo mais. Bom, essa rivalidade, né, essa intensa rivalidade demonstrada no campo militar, no campo político, ideológico, né, chegou também no campo tecnológico, né, então, no caso aí, nesse período, né, na década de 50, final da década de 50, né, para 60, os países vão investir muito no campo tecnológico de desenvolvimento de nada espacial, desenvolvimento de satélites, vai começar a chamada, né, a corrida espacial, né, ou seja, os soviéticos, né, vão, em 59, mandar o primeiro homem para o espaço, né, tudo para poder instalar satélites, né, deixar na órbita da Terra esses satélites, tudo para espionar, né, para espionagem, para telecomunicação, né, e Estados Unidos também não vai ficar para trás, em 62 vai também iniciar, né, muitas missões espaciais, né, no caso aí, vai ser lançado, né, o espaço, né, não só o espaço, como vai enviar o homem à Lua também, há controvérsias, né, de que isso ocorreu, mas enfim, dizem que é montagem, né, que o americano chegou até a Lua, mas enfim, a história registra isso, né, como chegou à Lua, e também Estados Unidos vão lançar satélites, né, que vão proporcionar espionagem aos soviéticos, né, tudo para poder saber que o inimigo está fazendo, né, planeja fazer, né, contra o seu próprio, o seu país, né. Bom, gente, então, diante dessa tensão, né, gente, os países vão a todo momento declarar, né, inimigo um do outro, que um tem que ser combatido, né, para o povo sobreviver melhor, para o povo viver num ambiente mais livre, né, mais, né, mais harmônico, né, então, para isso acontecer, um tinha que ser, né, um tinha que deixar de existir, né, o capitalismo, os Estados Unidos achavam que o capitalismo tinha que permanecer, em contrapartida, o comunismo liderado pela União Soviética tinha que ser destruído. Stalin, né, os soviéticos achavam o mesmo, eles tinham que permanecer enquanto ideologia política, enquanto isso, o capitalismo e os americanos tinham que deixar, né, de existir, no caso aí. Bom, então isso ficou no campo político, ideológico, militar, tecnológico, né, e também cultural, né, ou seja, a indústria cultural, ela também foi, né, foi movida, né, diante, diante dessas tensões, né, ou seja, o cinema, a música, tudo que era construído nessa década, né, de 50, de 60, era voltado para ofender tanto uma ideologia quanto a outra, né, então, o capitalismo, faziam filmes, né, como 007, né, tinha quadrinhos, tinha quadrinhos também, né, animação, que o Capitão América, sempre mostrando o lado exaltador, o lado bom, né, do capitalismo, do povo americano, da cultura que deve ser seguida, da liberdade, liberdade econômica, né, da prosperidade, então, em contrapartida, a União Soviética pensava diferente, né, ela fazia seus filmes, suas produções para defamar o capitalismo, defamar as mazelas do capitalismo, né, por meio do cinema também, por meio de livros, né, então havia um embate ali, uma guerra cultural entre as potências, né, e a gente pode verificar isso, né, como falei no cinema, né, nos quadrinhos, né, na música e tudo mais. Tudo bem, gente? Então, é isso, chegamos aí ao final, né, espero que vocês tenham gostado, e não deixem de fazer atividade lá no Vindimum, e até a próxima. Tchau.